Senhoras e senhores, boa noite. Iniciamos, neste instante, a reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para homenagear com a entrega de título de cidadão emérito, o senhor Marcos Nogueira Eber. Cientista brilhante e respeitado em todo o mundo, é autor de mais de 400 artigos, publicados em periódicos de grande prestígio internacional, com mais de 5 mil citações. Sob sua orientação, uma nova geração de espectometristas de massas brasileiros está sendo formada, graças aos cursos de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Dr. Marcos pode ser definido, portanto, como um cientista conceituado e premiado mundialmente, capaz de levar a profissão de maneira ética, compromissada e séria, e que consegue, ao mesmo tempo, ser uma pessoa simples, uma verdadeira mistura de garoto jovem e homem, maduro, sério, sempre se divertindo e conciliando todas as situações. Por isso, eu me sinto honrado de hoje poder entregar-lhe o título de cidadão emérito da cidade de Campinas. É um privilégio poder agraciar-lhe com esse título e ver tanta felicidade estampada no rosto de tantas pessoas. Professor, parabéns. Seu Valdemar, Dona Wanda, sintam-se homenageados também. Parabéns para vocês e parabéns para todos. Hoje, Campinas está mais feliz. Obrigado. Nesse momento, teremos a entrega do título de cidadão emérito ao senhor Marcos Nogueira Eberro. O documento tem o seguinte teor. A Câmara Municipal de Campinas, nos termos do Decreto Legislativo nº 3048, de 31 de março de 2010, concede a Marcos Nogueira Eberro o título de cidadão emérito pelos relevantes serviços prestados a Campinas. Campinas, 9 de setembro de 2010. Autoria, vereador Pedro Serafim. Assina, vereador Aurélio Cláudio, presidente da Câmara Municipal de Campinas. Aplausos. 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 Com a palavra, nós convidamos para fazer uso da palavra, nosso homenageado senhor Marcos Nogueira Eberro. Eu gostaria de, em primeiro lugar, saudar a todos que estão aqui. É uma honra tremenda, privilégio inigualável ver todos vocês aqui. Amigos, irmãos, colegas. Gostaria de saudar a todos os componentes da mesa. Vejo aqui também grandes amigos, colegas, irmãos. Meu mais novo amigo, vereador Pedro Serafim, júnior. É júnior, não é, Pedro? O pastor Ari da Costa Cabral, o meu pastor. Esse é o meu pastor. Tenho grandes pastores na minha vida, mas esse é o meu pastor. Está aqui comigo. A Vandeleia do Inmetro. Watson do Instituto de Química da Unicamp. O professor Pili, representante da Unicamp, que eu tenho tanto orgulho. Está aqui, olha, no meu... O Bóton, Mackenzie, a minha segunda casa. E quem está ali na pontinha? O Glaucia Pastore. Essa é a mulher, gente. Estava falando assim, né? Tem uma candidata aí, mas essa é a mulher. Saúdo a todos. É uma honra muito grande para mim, de vocês estarem aqui, tudo o que está acontecendo. Mas, olha, eu vim aqui, eu vim aqui para agradecer, sobretudo. Agradecer. E meus agradecimentos, em particular, vão para o Pedro Serafim Júnior e a Francesca. Cadê você, Francesca? Olha ela lá. Pela iniciativa de me conceder tamanha honraria. Eu sei que partiu de vocês. O Pedro falou um monte de coisa aqui, mas vocês é que levaram isso à frente. Meus agradecimentos sinceros. Agradeço também a toda a Câmara Municipal de Campinas, na figura de seu presidente, o vereador Aurélio Cláudio. Os vereadores que endossaram esse pedido e fizeram a concessão desse título de cidadão emérito de Campinas. Que honra, gente. É honra demais. Receber esse título de Campinas, viu, Pedro? É uma honra imensa, redobrada, sacudida e transbordante. Por quê? Porque essa cidade, essa cidade é 10. É inigualável. É receber o título da cidade Fênix. A cidade que renasceu das cinzas para um presente e futuro brilhantes. A gente conhece a cidade como a cidade das andorinhas, mas as Campinas é a cidade de Fênix. Renasceu das cinzas. Uma cidade para lá de especial. A melhor cidade do Brasil. Não é? É a melhor. Polo Mundial de Ciência e Tecnologia. Que honra. Que honra. Lar de inúmeras universidades e centros de ciência e tecnologia. Com mais de um milhão de habitantes. E aí, Pedro, é interessante que eu estava pensando nesse discurso aqui e eu percebi que eu fui detectado pelo espectrômetro de massas. Massas é pessoas, não é? Da Câmara de Vereadores de Campinas com uma sensibilidade altíssima. Um milhão de habitantes me detectaram, então fui detectado ao nível de PPMs. PPMs. Partes por milhão. Incrível. E ao lado, agora fico de grandes campineiros, como Carlos Gomes, Francisco Gliceri, e olha que honra, Campos Salles. E nomes mais populares, como Regina Duarte, Maitê Proença. E de cá, de cá, o maior jogador da história da PPMs. Estandado e desfaldado, preto e branco é sua cor. Onde preta vai pro campo, pra mostrar o seu valor. Coisa incrível, né? Coisa linda. Aliás, honra triplicada, sacudida, redobrada e transbordante, receberam essa honraria aqui, no bairro da Ponte Preta. Sem dúvida. O time mais teimoso, mais aguerrido, mais persistente do Brasil. Você já imaginou a glória daquele dia? Quando virmos a macaquinha campeã. Uau! Olha, receber honrarias, viu, Pedro, vereadores e todos que estão aqui, para um cristão, é sempre uma indagação. Mas eu recebo, sim, essa honraria, e com muito bom grado. Pois a Bíblia nos diz, em Romanos 13, 7, o seguinte, viu, Pedro? Todos que estão aqui, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Recebo essa honraria, pois sei também que a obra foi grande, tremenda. Em 20 anos, como Pedro relatou aqui, saímos do quase nada. E colocamos Campinas, no centro das atenções do mundo, em espectrometria de massas. Que o Pedro não errou em falar. Foi extraordinário. Em ciência da mais alta qualidade e sofisticação. Montamos um laboratório, e outros laboratórios satélites, que é hoje um dos maiores, talvez entre os três mais, mais bem equipados e produtivos, bem estruturados, com mais diversidade de atuação em ciência e tecnologia de todo o mundo. Uma equipe de 45 pesquisadores e profissionais de primeiríssima linha. A maioria dela está aqui hoje à noite. Recebo essa honraria também, Pedro, pois não foi obra minha. Foi obra de uma grande equipe, de um verdadeiro batalhão de colaboradores. Olha, o Isaac Newton disse isso uma vez. Se eu vi mais longe, foi por estar em pé, sobre ombros de gigantes. Bom, dentre esses gigantes, eu gostaria de destacar agora alguns. Em primeiro lugar, minha família, meu pai, Valdemar, esse rebelde aí, de quase 80 anos. Quer dirigir, não quer parar de dirigir, não, gente. É dar um trabalho para a gente. Essa mãe, Wanda, maravilhosa. Meus irmãos e irmãs, meu brodão está aí, a Márcia, não é todo mundo? A Mayara, a toda a família Eberlin. Vejo muitos aqui, não é? Sueli, minha tia Olga, Samara, Summer, gente que eu nem lembro mais o nome. Está aí. Então, esses gigantes, em primeiro lugar, a família Eberlin. Verdadeiros desbarados. Bravadores de Campinas e região. Chegaram aqui, não tinha nada, era mato puro. Vindos da Rússia, Suíça, Portugal e Alemanha. Receita de sucesso na vida é uma base familiar, sólida e solidária. Aos meus educadores, primeiros aos professores do Ildebrando Siqueira, Dom João Nery, Escola Pública de Campinas, cidade com compromisso pela educação, que me ensinaram com maestria o ABC e os primeiros números. Não sei se tem alguém aqui do Dom João Nery, mas quero prestar essa homenagem a vocês. A ETCAP, o COTCAP, a Escola Técnica de Química, seus diretores, professores e colegas, onde aprendi, me encantei com os fundamentos e as aplicações práticas da química e da petroquímica. A Indústria Rodia S.A., na vizinha Paulínia, quase Campinas, meu primeiro contato prático com a química e com o chefe iluminado por Deus. Gente, eu fui trabalhar na segunda-feira, não sei se vocês sabem disso, eu fiz o vestibular no domingo, na segunda eu fui trabalhar. Falei, ah, acho que eu não quero entrar na faculdade. O José Carlos Gerez, meu chefe, eu era um simples técnico químico, me emprestou o seu doginho e falou, vai fazer o vestibular, Marcos. Iluminado por Deus. A minha formação universitária na Unicamp, esse orgulho que eu tenho dessa universidade, a todos os docentes que me ministraram disciplinas, o Pili deu aula para mim, hein, Pili? Aqui representados pelo diretor de Ikea, o professor Watson, o professor Pili, pró-reitor de pesquisas, acertei? Pesquisas, não é, Pili? Olha, em especial o José Augusto, que já foi mencionado, ele teve uma visão profética, viu, Pedro? O José Augusto chegou para mim, um dia e disse assim, Marcos, a espectrometria de massas é a técnica, e a cone é o cara. A Carol Collins, que corrige com maestria o inglês dos nossos papers, a todos os funcionários e amigos do Ikea Unicamp, os funcionários que têm feito o Ikea andar, e eu vou na onda, eles fazem andar e eu vou na onda, tantos funcionários que estão aqui, vou destacar o Mané, Mané, você está aqui, né? Mané. Obrigado.